Pessoal, nessa aula eu vou falar de alguns conceitos essenciais, assim como na aula passada a gente falou sobre um pouquinho sobre componente, árvore de componente. Nessa aula eu vou falar um pouco mais sobre isso, tentar trazer um pouco mais para dentro da realidade do Angular antes de a gente criar o nosso primeiro projeto. Então, conceitos essenciais e aqui a primeira coisa que eu vou querer falar é um pouquinho do fluxo da inicialização da nossa aplicação. Eu vou mostrar isso quando a gente for ver também os arquivos, tá? Vocês vão perceber que quando o nosso projeto for criado vai ter um arquivo chamado main.ts. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que você eventualmente pode estar acostumado a criar arquivo .js de JavaScript e a gente vai criar arquivos .ts de TypeScript. TypeScript, ou seja, tudo que você usa no JavaScript pode ser colocado dentro de um arquivo TypeScript, ou seja, o TypeScript é compatível com o código JavaScript e você vai escrever um for em JavaScript e criar uma função em JavaScript, só que você vai colocar elementos adicionais como uma tipagem em relação aos parâmetros, como um decorator que eu vou mostrar para vocês um pouco mais na frente e tal. Então, você tem aqui o main.ts, que é o seu arquivo TypeScript, esse é o primeiro arquivo que será chamado para inicializar a sua aplicação em Angular. Logo na sequência, você vai ver que esse arquivo vai chamar o módulo da sua aplicação, que é o app module. E aqui vale uma observação importante, eu vou explicar isso também durante essa aula, que a nossa aplicação em Angular vai ser organizada em componentes, ou seja, uma grande árvore de componentes. Só que esses componentes, eles são organizados dentro de módulos, ou seja, a sua aplicação Angular, ela é modularizada. E esses módulos vão te dar, digamos assim, alguns poderes, como por exemplo, criar determinados componentes que estão visíveis apenas dentro do módulo. E isso traz o maior nível de encapsulamento. Então, se você pensar, tem um determinado componente, que é um componente que não pode ser usado fora de determinada situação, ele não pode ser usado no sistema inteiro, então você pode colocar isso dentro de um módulo e ele ficar visível apenas dentro daquele módulo. Certo? Então, existe esse nível a mais dentro do ângulo que você não encontra, por exemplo, no framework view, você não encontra isso no React, que essa divisão, além de você ter os componentes, você cria os módulos e você coloca os componentes dentro do módulo. Por padrão, quando você cria a sua aplicação em Angular, já existe um módulo, que é o AppModule, e esse é o módulo que será chamado para inicializar a sua aplicação. Dentro do AppModule, vocês vão ver que vai ter um atributo chamado Bootstrap. Bootstrap é inicializar, alguma coisa do tipo, certo? Então, Bootstrap vai apontar para o componente AppComponent, que é o componente que foi criado por padrão. E a partir do AppComponent, toda árvore de componentes será chamada. Certo? Então, esse é o processo de inicialização. Main.ts será chamado, o AppModule é carregado, e quando o AppModule é carregado, o primeiro componente será chamado, o componente que foi declarado no atributo Bootstrap, e é exatamente o AppComponent. E dentro do AppComponent, ele vai fazer referência, por exemplo, para o AppHeader, o AppFooter, o AppContent, e você vai colocar outros componentes que a gente eventualmente vai importar também, porque a gente vai usar o Material Design no nosso projeto. Então, vamos lá. A primeira pergunta, ou alguma achada não é a primeira pergunta, não. Deve ser bem a quarta pergunta, mas mais uma pergunta importante que a gente tem que fazer é, o que é um componente? Componente, você vai encontrar esse conceito, como eu falei, em vários frameworks. Basicamente, a gente trabalha um componente como um pedaço dentro da sua aplicação, um trecho de código que representa um componente visual da sua tela. Certo? Então, esse componente visual, ele vai ter um HTML, ele vai ter um CSS, ele vai ter um arquivo TS, que seria o seu comportamento, seu arquivo TypeScript. Então, eu diria que no framework que não usa TypeScript, seria HTML, CSS e JavaScript. Aqui nós temos HTML, CSS e TypeScript. Um componente, antigamente a gente separava as aplicações em, você separa o código HTML, você tem um arquivo JavaScript, você tem um arquivo CSS, e esses arquivos atendiam a sua aplicação inteira. Agora não, a gente tem um componente, e esse componente, ele tem dentro dele autocontido HTML, CSS e JavaScript. Ou seja, o componente, ele tem comportamento, que você vai conseguir isso a partir do TypeScript. O seu componente, ele tem a estrutura, que você consegue a partir do HTML, e o seu componente tem estilo. de tal forma que, no final das contas, você vai ter um arquivo, se você eventualmente colocar tudo dentro do arquivo TS, mas você vai ter potencialmente, pelo menos, não pelo menos, né, mas você vai ter, via de regra, três arquivos. Essa é a forma que nós vamos trabalhar no nosso curso. Você vai ter um arquivo chamado, por exemplo, imaginando o componente Home. Você vai ter o home.component.css, você vai ter o arquivo HTML, que é o home.component.html, e o arquivo TypeScript, que é o home.component.ts. Dá para você ter tudo num arquivo só? Dá. Dá para você ter apenas dois arquivos? Também é possível, certo? Mas, no nosso caso, a gente vai acabar criando os componentes, e vai ser criado por padrão esses três arquivos, o HTML, o CSS e o TypeScript. Legal. No final das contas, quando você cria um componente, o que é que é gerado? Como é que você consegue usar esse componente? É gerado uma tag personalizada. No caso aqui, a gente vai usar a tag para esse exemplo, né, que é o componente home, a gente vai usar o prefixo padrão. Eu não vou mudar o prefixo do projeto, vou colocar app, e aqui foi criado o componente home. Então, a gente vai ter uma tag chamada app-home. E essa é a forma que você tem para referenciar todo o código HTML que foi criado dentro desse componente, todo o estilo que foi colocado nesse componente, toda a lógica que você colocou dentro do TS. Ou seja, a ideia é você encapsular dentro desse componente, que é um trecho visual da sua aplicação front-end, você encapsula as três tecnologias da web em um, digamos assim, um pedaço de código só. E a forma como você vai referenciar esse componente é a partir de uma tag personalizada. Certo? Então, só para explicar um pouquinho e contextualizando isso dentro do ângulo. Para a gente olhar um pouquinho do TypeScript, certo? Você tem aqui uma classe, né, você tem export na linha 8, né, export class home component. Por enquanto, é um componente que está vazio, não mexi absolutamente nele nada. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que a partir do arquivo TypeScript é que o ângulo vai encontrar tanto o HTML como o CSS. Quando você cria um componente, pelo menos você tem que ter o arquivo TypeScript, certo? Você tem como colocar o template dentro desse arquivo, mas não vai ser a nossa estratégia, que é o que ele chama de inline template. E eu vou, inclusive, mudar essa configuração depois que a gente criar o nosso projeto. Então, vamos lá. Aqui, ó, ele faz uma referência para o arquivo HTML na linha 5 e na linha 6 ele faz uma referência para o arquivo CSS. De tal forma que a partir do nosso arquivo TS, que é o arquivo TypeScript, ele consegue encontrar onde está o arquivo HTML e o arquivo CSS para ele montar esse componente. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, além dos componentes, eu já citei um pouco aqui rapidamente, é da organização que o Angular usa em relação aos módulos. Então, o que é que a gente tem em relação à nossa aplicação? Nós temos uma aplicação organizada em componentes. Você tem um componente A, B, C, D, E, F, G, H, e vai até o componente M. Ou seja, o A tem referência para o componente B, C e D. O componente B tem uma referência para o componente E e F. E assim, sucessivamente, ele vai montando a árvore de componentes. Só que, no caso do Angular, ele não organiza apenas a aplicação em componentes, ele também organiza a aplicação em módulos. O que significa que todos os componentes vão estar dentro de algum módulo. seja o único módulo da sua aplicação. Se, eventualmente, você quiser usar apenas o único módulo para toda a aplicação, é possível, sem problema. Em uma aplicação pequena, como é o caso da nossa, a gente vai preferir colocar todos os componentes dentro do AppModule, que é o módulo principal, que foi criado por padrão. Mas você pode organizar a sua aplicação em diversos módulos. Por exemplo, eu tenho o AppModule, que foi o inicial. Eu tenho o módulo X, que eu criei na minha aplicação, por exemplo, que eu coloquei XModule, tem o módulo Y e tem o módulo Z. Daqui, desse gráfico aqui, você vai perceber que o AppModule só tem apenas um único componente, que é o componente A. O módulo X tem um componente B, C e D. O módulo Y tem os componentes em vermelho, o E, F, G e H. E, finalmente, o módulo Z tem um componente I, J, K, L, M. Então, eu falei para vocês o seguinte, que quando você cria um componente dentro do módulo, você tem a escolha de dizer se aquele componente ficará visível para fora do módulo, ou seja, alguém de fora do módulo pode referenciar aquele componente, ou você pode dizer que aquele componente vai ficar visível apenas dentro do módulo. Se você olhar para esse gráfico aí, tem apenas um único componente que poderia ser um componente que fica visível apenas dentro do módulo. E esse é o componente H. Não vou pedir para vocês adivinharem não, certo? É o componente H. Por que o componente H é o único componente nessa lista de componentes que pode ser um componente que fica visível apenas dentro do módulo? Porque o componente H é apenas referenciado pelo componente G. E o componente G está dentro do mesmo módulo do componente H. Todos os outros componentes são referenciados por elementos, por outros componentes que estão em outros módulos. Por exemplo, o componente A está no módulo AppModule e ele referencia o componente B, C e D. O que significa que o componente B, C e D do módulo X precisa estar exposto, precisa estar visível para que o componente A consiga referenciar esses três elementos. A mesma coisa se a gente pegar no caso do E e F. Ou seja, o E e F é referenciado pelo componente B. Então, como ele está em um módulo diferente, automaticamente precisa, dentro do módulo Y, exportar esses componentes para que ele seja usado a partir do componente B. E essa é uma forma que você tem como organizar os seus componentes. E, eventualmente, aqui eu coloquei só o exemplo do H para mostrar como sendo um componente que fica visível apenas dentro do módulo. Mas é possível que, dentro da sua aplicação, uma aplicação mais complexa, você quebre, por exemplo, os componentes do módulo financeiro, os componentes do módulo do RH. E, eventualmente, algum componente ou um conjunto de componentes do módulo financeiro talvez não interesse ficar um componente aberto para toda a sua aplicação. Então, você pode colocar um componente para ser visível apenas dentro do módulo, que, na verdade, é o padrão. Você precisa fazer alguma coisa para que o seu componente fique visível para fora do módulo. Mas, no nosso caso, eu estou apresentando isso para mostrar para vocês um pouco da ideia do ângulo, como ele organiza os componentes, também a questão de módulos. Mas, no nosso caso, a gente vai trabalhar com apenas um único módulo, que é o AppMod. Eu não vou criar essa complexidade necessária para um projeto pequeno, como é o nosso caso, que é um projeto de cadastro, o Create, Read, Update e Delete. Então, vamos lá. Mostrando um pouquinho mais dos módulos, você vai ver dentro do arquivo módulo, vai ter uma série de atributos lá. Por exemplo, pegando aqui, no caso, o exemplo de apenas um único módulo. Todo esse quadrado azul representa um único módulo. E você vai ter cinco atributos dentro de um módulo, que vai ser o Declarations, o Imports, Exports, Providers e Bootstrap. Então, nós temos cinco atributos dentro do módulo. Esses cinco atributos são usados para você configurar o módulo. O que é que você coloca dentro de Declarations? Declarations, você vai declarar todos os componentes que fazem parte daquele módulo. Você vai declarar outra coisa, chamada diretivas, que fazem parte daquele módulo. E você também vai declarar os Pipes, que fazem parte daquele módulo. Esse Declarations vai ser usado principalmente no nosso projeto para declarar os componentes que fazem parte daquele módulo. Quando você diz que um componente faz parte do módulo, não necessariamente ele é visível para fora do módulo. Para você tornar um componente visível para fora do módulo, você tem que colocar esse componente também dentro da parte onde tem Exports, que é exatamente o atributo abaixo, certo? Então, nós temos Declarations para declarar todos os componentes, diretivas e Pipes. E todos os componentes, diretivas e Pipes que vão ser exportados, que vão ficar visíveis para fora do módulo, eles são colocados dentro de Exports. Ou seja, o Exports pode ser exatamente tudo que você colocou em Declarations, como pode ser uma parte daquilo que você declarou dentro do módulo, certo? Quando você não quer exportar alguma coisa, você não coloca dentro de Exports. O que é que você coloca dentro de Imports? Dentro de Imports, você vai importar outros módulos. Ou seja, um módulo pode depender de outro módulo. Quando a gente for trabalhar com os componentes do Material, você vai perceber que a gente vai importar vários módulos, e esses módulos vão conter componentes. Então, basicamente, o que você vai colocar dentro de Imports é você vai importar o módulo A, o módulo B, o módulo C. Esse módulo A e módulo B e módulo C pode ser um módulo da sua própria aplicação, como pode ser um módulo externo, que você importou alguma dependência. Por exemplo, uma biblioteca de componentes visuais, você importou e você usa esses componentes, que é o que a gente vai fazer no nosso projeto. E você tem também a questão dos providers. Nos providers, você vai declarar os seus services. Léa o que é services. A gente vai ver na prática isso. Não agora, mas lá na frente eu vou mostrar para você o que é que significa o service. E, por último, nós temos um atributo chamado Bootstrap, que é exatamente onde a gente define o nosso componente que será carregado naquele módulo. O uso do Bootstrap vai ser necessário para apenas um único módulo, que é o módulo inicial da sua aplicação. Então, dentro do AppModule, que é um módulo que é carregado inicialmente, e é exatamente esse atributo Bootstrap que vai fazer com que o componente principal seja carregado e ele esteja disponível para ser usado na sua single page application. Eu vou mostrar isso na prática também. E eu já comentei sobre isso naquele processo de inicialização. Você tem o main.ts, que carrega o AppModule, que é o módulo principal, que daí ele vai carregar o seu componente principal. Já falei isso para vocês anteriormente. Então, imaginando um projeto com vários módulos, como eu mostrei para vocês anteriormente, no AppModule, você vai ter, por exemplo, o Bootstrap, que é onde vai ter a referência para o componente principal que será carregado. Você vai ter as declarations, ou seja, todos os componentes que fazem parte do AppModule, e você vai ter import. Você vai depender de outros módulos. No caso aqui do AppModule, você não precisa exportar nada. Na verdade, os outros é que vão exportar para o AppModule utilizar. A dependência é de cima para baixo na árvore. Se eu voltar aqui, na árvore de componente, a dependência é do A, depende do B. O B não depende do A. Então, ninguém precisa referenciar diretamente o componente A. Na verdade, o componente A é que referencia o B. O B precisa ser exportado, mas o A não. Então, voltando para lá, só carregar aqui essas animações para a gente voltar para onde a gente estava antes. Então, passando para o próximo slide, aqui é onde nós estamos. Então, no caso do AppModule, não precisa exportar nada. Na verdade, ele importa os outros módulos. Já o módulo X, Y e Z, eles vão ter as declarations, que é todos os componentes, diretivas e pipes que foram declarados naquele módulo. E dentro do export, você vai colocar um subconjunto, ou mesmo todos os elementos de declaration, para dizer quais são os elementos que vão ser exportados para fora daquele módulo, seja componente, diretivas ou pipe. Você tem os importes e os providers, ou seja, todos os outros módulos podem ter todos esses atributos preenchidos ou não, dependendo daquilo que você vai fazer, certo? E você tem o módulo principal, que é o AppModule, como tendo também o atributo bootstrap, que vai ser responsável por carregar o primeiro componente da sua aplicação. Então, pessoal, fico por aqui nessa aula. Nós falamos basicamente nessa aula sobre dois conceitos extremamente importantes, que é o conceito de componente e o conceito do módulo, que é a forma que você organiza a sua aplicação, certo? Eu já falei de componente agora, exatamente porque componente é um conceito extremamente importante e central dentro do framework, não apenas para a Angular, como para outros muitos frameworks de mercado, que se baseiam nessa abordagem componentizada. Mas você já tem uma ideia do Angular, já sabe os principais conceitos, e na próxima aula a gente vai começar a criar o nosso projeto. Pessoal, agora nós vamos começar a criar o nosso projeto. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui o arquivo db.json, vou deixar a nossa API funcionando, eu vou criar aqui ou um outro terminal ou uma outra aba, vou sair aqui da pasta back-end, voltei para a pasta do projeto, e nós vamos aqui dentro da pasta do projeto, rodar um comando para a gente instalar o CLI do ângulo, que é o CLI, é o Command Line Interface. Basicamente, a gente vai instalar uma dependência do Node, essa dependência vai criar no nosso terminal um comando, que é o ng, e a partir daí a gente vai criar o nosso projeto, nós vamos criar os nossos componentes, nós vamos criar módulos, a gente não vai trabalhar com mais de um módulo aqui no nosso projeto, mas você pode criar tudo o que precisa a partir do CLI, que é o Command Line Interface. Então, basicamente, nós vamos rodar aqui o npm, e de install, menos g, para ele instalar de forma global, e nós vamos instalar o pacote, arroba, angular, barra, CLI, tá? Então, executando, ele vai dar um problema, porque a minha máquina precisa rodar com o comando sudo de superusuário. Hoje a gente pode corrigir as permissões ou simplesmente rodar com o superusuário, que é que eu vou preferir aqui para o nosso vídeo. Então, deixa eu só lhe dar o erro, porque eventualmente isso vai acontecer na sua máquina, mas para quem está rodando no Windows, não vai precisar colocar mais nada. Esse é o comando que vocês vão executar. Pronto, gerou aqui o comando de permissão, basicamente eu vou rodar o mesmo comando e vou invocar aqui as permissões de superusuário. Vou colocar aqui minha senha. Pronto, instalou a dependência, agora nós vamos executar o comando para criar um projeto. Para criar um projeto é super simples, eu vou colocar ng, na verdade se eu colocar ng e der um enter, ele vai mostrar para vocês um pequeno help mostrando quais são os comandos disponíveis que você tem usando o ng e um deles é o comando new, ou seja, para criar um projeto. Então, eu vou usar aqui o comando ng new. Você tem algumas possibilidades, eu vou chamar o meu projeto aqui de front-end para ele criar uma parte chamada front-end. Vocês vão perceber que para cada componente criado dentro do ângulo ele coloca um prefixo. Por padrão, esse prefixo é o app e eu não vou mudar o prefixo. Eu poderia colocar um outro nome diferente. Vamos supor que o nome do projeto seja Phoenix. Você quer que o prefixo de todos os componentes do ângulo fique como Phoenix. Você bota menos menos prefix e coloca o nome que você quer. Aqui, o que eu vou querer fazer é vou colocar flag minimum. Minimum, porque ele vai tirar alguns arquivos desnecessários que nós não vamos trabalhar nesse projeto. Arquivos importantes, como teste, mas para a gente não vai ser necessário porque eu não vou precisar. E outra coisa que você pode colocar é qual é a parte que ele vai criar. Você pode definir outras flags, mas aqui para mim vai ser o suficiente. ng new. O nome do projeto vai ser front-end. para ele criar a pasta front-end e eu vou colocar aqui para ser menos menos mínimo. Executando, ele vai fazer duas perguntas para a gente. A primeira pergunta é se a gente quer colocar a parte de rotas, de roteamento, eu vou dizer que sim. E a segunda pergunta é qual é o tipo de se a gente vai querer usar CSS ou algum pré-processador CSS, como por exemplo o SAS, certo? Ou se você quer usar o LES. Eu não vou usar nenhum, vou usar o CSS puro mesmo para a gente focar mais no ângulo e não precisar se preocupar muito com o pré-processador. Mas ele cria todo o projeto automaticamente, então vai ser bem tranquilo trabalhar com qualquer uma dessas opções. Pronto, nossa aplicação foi concluída e para a gente inicializar o nosso projeto, vou limpar aqui de novo o terminal. Para limpar, eu estou usando aqui no Mac, comand K, certo? Você pode usar aqui o Clear também ou se você tiver no Windows, eu acho que é CLS. E aqui, para a gente iniciar o projeto, eu vou entrar dentro da pasta front-end e nós vamos usar exatamente o mesmo comando que a gente usou na parte do back-end, que foi o npm start. Então, npm start, executando, ele vai fazer toda a compilação e servir o nosso projeto na porta padrão, que é a porta 4200, 4200, tá? Eu vou abrir um outro terminal e eu vou deixar esse terminal aqui dentro da pasta front-end, porque nós vamos executar vários comandos durante as próximas aulas. a gente vai criar componentes, a gente vai criar a partir do CLI, do Command Line Interface. Então, por isso, eu vou deixar aberto três abas. No meu caso aqui, uma aba vai ser o nosso back-end rodando, a outra aba vai ser o nosso projeto Angular rodando, ou seja, sempre que eu fizer uma atualização, automaticamente, ele vai recompilar o código e jogar a versão mais nova no browser. E a terceira aba, eu vou deixar para a gente executar os comandos no terminal, para que a gente possa criar os componentes, criar o service e tudo aquilo que a gente for precisar no nosso projeto. Vendo aqui se ele já terminou de fazer todo o processo, está quase terminando. Pronto, nossa aplicação foi compilada. Eu vou rodar aqui na porta http dp2.com.br localhost na porta 4200, executando, trazer para cá o browser, vou até maximizar e nós temos a nossa aplicação rodando a partir do ângulo 9, certo? Se a gente olhar aqui, deixa eu fechar aqui por enquanto o postment que eu não vou usar, se a gente olhar aqui nas dependências do nosso projeto, o package.son, nós vamos ver exatamente a versão que nós estamos usando, que é a versão do ângulo 9.1. Então é isso, pessoal, para essa aula. Na próxima aula eu vou dar uma visão geral dos arquivos para a gente entender o que está acontecendo dentro desses arquivos, quais são os mais importantes para esse primeiro momento e a gente vai passando as aulas explicando mais coisas importantes para vocês. E na próxima aula nós vamos dar uma geral nesses arquivos para entender um pouquinho do processo de inicialização e também para entender os principais arquivos que foram criados a partir do ng.new. lembrando que a gente usou a versão mínimo, vai ter menos arquivos do que se você estiver usando a versão sem a flag mínima. Então é isso e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí